Fala mais tecnologia, estamos aqui para mais uma gameplay e hoje nós vamos jogar Brawl Stars. Então vamos pegar aqui essa belezura, fazer o teste com o Redmi Note 9 com o Brawl Stars e aí você pode ver as especificações que eu vou colocar aí na tela sobre o Redmi Note 9. Fala Xelio, estou coletando Xelio. E agora Xelio? Eita porra, bicho. Ótimo. E agora Xelio? Sem mirar a gente acerta de primeira. Pronto. Vamos lá! 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 Morri. 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 Nossa, minha noideira do que estava acontecendo aqui. Vamos lá. 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 Não entendi direito. Mas o que eu tô vendo é que no Brawl Stars dá pra jogar sem travar. Não percebi nenhum travamento, o celular não tá esquentando e a tela fica toda preenchida. Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu tô entendendo. Vamos lá. 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 Travando. Um jogo. Um jogo que rodou. Um jogo bem fluido. Vamos lá.